Trate todos os clientes exatamente de forma padronizada. Cliente é tudo igual. Manutenção de clientes? Nem pensar! Empregue toda a sua energia para conquistar novos clientes. Afinal de contas, os antigos já estão no papo. Essas frases fizeram nenhum sentido para você? Então vem comigo, porque hoje o assunto é relacionamento com cliente. Olá, esse é o Sebrae Talks, o canal de conteúdos do Sebrae. E no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas para você revolucionar o atendimento com o seu cliente. Vamos lá? Mas antes, eu vou deixar aqui um link para você que quer decolar, ver sua empresa alçando voos. Um conteúdo que são artes para o seu Instagram, que você mesmo pode editar, colocar na paleta de cores da sua empresa. E o melhor, esse conteúdo é 100% gratuito. Eu vou deixar aqui um link para você baixar agora mesmo em 3, 2, 1. E toda semana tem vídeo novo no canal. Então, já se inscreve, deixa aqui o seu like e compartilha com seus amigos. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Cristiane Serra, administradora de empresas e atuo há mais de 12 anos ajudando a micro e pequenas empresas a se desenvolver e se manter no mercado. Lembra daquelas duas frases que eu citei no começo desse vídeo? Pois bem, são duas das 500 dicas que Sérgio Almeida traz aqui nesse livro, O Cliente Nunca Mais. É uma forma rápida e bacana para você aprender como não tratar um cliente. Agora, sem mais demoras, vamos para a primeira dica que é personalize o seu atendimento. Personalizar o atendimento do cliente é uma diferença crucial entre simplesmente satisfazer aquela necessidade inicial do seu cliente e agregá-lo, tornando um cliente fiel. Fazer que ele torne-se parte da sua empresa, como se fosse um amigo querido seu. Personalizar o atendimento ao cliente significa que você deve tratá-lo com todo respeito e humanidade de forma que isso agregue valor à vida dele. Então, você deve fugir daquele atendimento robótico. E o que isso significa? É você tratar cada cliente de forma diferenciada e individual. Por exemplo, não faz nenhum sentido você tratar um adolescente chamando de senhor. Por outro lado, também não faz sentido algum você tratar um senhor de idade, uma senhora, com uma linguagem bem formal, quando na verdade, logo de início, ele já te deu toda a liberdade de tratá-lo como você. Então, você respeitar essas diferenças, essas nuances, farão toda a diferença no seu atendimento personalizado. Então, você já percebeu aqui que um atendimento personalizado não é um atendimento padronizado. Não existe fórmula mágica para você atender de forma personalizada os seus clientes. Então, vamos lá. O que isso significa? Significa que você deve tratá-lo como um amigo. Olha só, existe uma grande diferença entre tratar o seu cliente como amigo e com intimidade. Então, é bem diferente você chegar em uma loja, como já aconteceu comigo, certamente já aconteceu com você também, e a pessoa tratá-lo como florzinha, amorzinho. Isso é uma intimidade, mas tratar como amigo é tratar com cortesia, tratar livre de preconceitos, livre de toda e qualquer forma de desrespeito, mas tratá-lo de forma que ele se sinta acolhido na sua empresa. Então, o importante também é você, se tiver uma equipe, treiná-la constantemente, lembrá-la que é importante tratar ao cliente totalmente despido de preconceito, de cor, de raça, de religião, de orientação sexual, e colocar na mente deles que por trás daquele cliente existe uma pessoa, existem pessoas com sentimentos, existem pessoas com histórias de vida que a gente sequer imagina. Imagina aquela situação que eu sei que cada um de nós aqui já passou, o que é entrar em uma loja e perceber que aquele vendedor está medindo você da cabeça abaixo, até aos pés, a gente se sente muito para baixo, não é isso? Então, vamos fugir desse tipo de preconceito e atender aquele cliente como um potencial comprador mesmo. A gente não deve julgar as pessoas pela aparência. Personalizar atendimento significa também você se esforçar para aprender o nome do seu cliente, chamá-lo pelo nome. A pessoa se sente especial. E uma outra coisa também, mostrar o seu rosto, mostrar-se para seus clientes. Agora que estamos na era digital e as relações, teoricamente, podem parecer frias, mas quando você se propõe a estar em redes sociais, mostrar o seu rosto e mostrar os seus produtos, personalizando a sua empresa, a sua própria cara, o seu próprio rosto, fisionomia, faz que o cliente sinta-se próximo a você. O importante também é que você não faça vendas, você agregue valor ao seu produto ou serviço. Parece loucura, não é? Mas agora a gente vai entrar na segunda dica que é venda valores. Então, vamos falar aqui sobre não fazer vendas e sim agregar valor. E aí você me pergunta, Cris, como assim agregar valor? Eu não vou fazer vendas? E eu vou viver de quê, de amor? Calma que eu te explico. Quando a gente vende valores, a gente agrega valor aos nossos produtos e serviços, a gente está oferecendo muito mais do que um produto e muito mais do que um serviço. Nós estamos oferecendo inovação, qualidade, satisfação. E isso faz que os clientes se tornem fãs da nossa empresa, da sua empresa. E isso faz sentido para você? Então, ao dialogar com o seu cliente, não entregue simplesmente o produto. Olha, está aqui o seu produto. Olha, aqui está o serviço que eu ofereci e agora eu entrego. Não faça somente isso. Vamos supor algumas situações de profissões. Um hortifruti, você acha que o valor que um hortifruti pode entregar para o cliente é o quê? Seriam legumes, frutas, um vendedor, um lojista de calçados. O que é que ele deve agregar de valor para os clientes além de calçados? Ou então, um arquiteto, um designer de interior. O que é que eles vão vender? Plantas baixas? O que é que ele pode ir além disso? Então, vamos lá. Agregar valor é ir um pouco além disso. É um hortifruti, vender vida saudável. Vender para o cliente que ele, ao consumir legumes, frutas, ele terá uma vida muito mais saudável. É vender para uma mãe de uma criança pequena valores nutricionais e não somente frutas e legumes. No caso do arquiteto e do design de interior, ele deve vender para o seu cliente momentos de lazer com sua família, momentos prazerosos em casa, deixar que o cliente se sinta mais aconchegado dentro de casa do que fora de sua casa. E também uma casa confortável para receber os amigos, para receber as pessoas que seus clientes mais gostam. No caso da loja de calçados que eu falei aqui para vocês, você não vai vender um tênis, você não vai vender um sapato. O que é que você vai vender? Qual o valor que você pode agregar nisso? É um calçado confortável para que vai aguentar um dia inteiro de trabalho e a pessoa vai chegar em casa e se sentir descansado. Isso mostra para os seus clientes que você está agregando valor. E é isso que as pessoas compram. As pessoas compram valores, aquilo que ela pode ter de benefício muito além do produto e serviço que você está ofertando. Então percebemos aqui que vender valor é você fornecer ao seu cliente algo que vai solucionar um problema que ele está enfrentando hoje. Portanto, lembre-se, não venda roupa, venda autoestima, não venda comida, venda felicidade, não venda viagens, venda experiência, não venda produtos, venda emoções. Vamos agora para a dica número 3 que é gerencie o seu estoque. Pode parecer estranho, parece que esse tema não tem nada a ver com relacionamento com o cliente, mas você vai perceber agora que estamos falando de coisas que são convergentes. Por exemplo, já aconteceu de você entrar em uma determinada empresa, em determinado local e perguntar tem tal coisa? E o vendedor fala tem, mas acabou. É muito estranho, não é mesmo? Mas essas são situações em que a gente vai em um local, eles vendem aquele produto, mas no momento não está disponível. E isso é um problema de estoque. O estoque é um dos principais ativos de uma empresa, principalmente para o varejo, que é a diferenciação entre o lucro e o prejuízo. Muitas vezes a empresa que opera tanto na baixa de estoque quanto na alta está perdendo dinheiro, está perdendo fluxo de caixa por estar ocupando o espaço, muitas vezes até na prateleira, de um produto que está encalhado e que deveria estar um produto que tem um maior giro com as vendas. Quando você faz uma boa gestão de estoques, você também consegue melhores formas de negociação perante os seus fornecedores. E uma vez que você conquista isso, consequentemente, você consegue precificar melhor o seu produto, o seu serviço e ofertar melhores condições de pagamento também para o seu cliente. Então faz sentido a gente falar sobre estoque e um bom relacionamento com o cliente? Quando você não faz uma boa gestão do seu estoque e fica com produtos em excesso, você cai naquela armadilha de fazer uma promoção, de dar desconto, sem um prazo determinado para essa promoção acabar. E aí fica claro para o seu cliente que você está com o produto encalhado e ele vai querer barganhar mais com você. Então, fazer essa boa gestão realmente tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é relacionamento com o cliente. Você entregar valores melhores para ele poder pagar e você fazer melhor giro daquilo que você está ofertando. Ah, e aproveite que eu vou deixar aqui agora um link para você com conteúdos sobre fazer gestão, uma boa gestão de estoque. E lembre-se, se tempo é dinheiro, fazer uma má gestão de estoque é a forma mais fácil de perdê-lo. Vamos agora para a quarta dica que é surpreenda. Cá entre nós, quem não gosta de um mimo, de uma surpresa, num momento mais inesperado, não é mesmo? Com o cliente é a mesma coisa. Ser recebido com um cafezinho, um chocolate gostoso, algo que não vai interferir no fluxo do seu caixa, mas que vai fazer total diferença na experiência do cliente com a sua empresa. Surpreender também são coisas simples, como por exemplo, cumprir aquilo que você prometeu, chegar no horário, cumprir prazos. E eu vou te dizer uma coisa, isso é um grande diferencial competitivo. Pensem nos prestadores de serviços. A gente muitas vezes contrata um pedreiro, um marceneiro, e quando um bom pedreiro e um bom marceneiro cumprem o prazo que ele prometeu, pode perceber, ele simplesmente não tem agenda livre. Casos, por exemplo, também de prestadores de serviço, como um médico. Um médico que atende no horário, que respeita aquele horário que você marcou, e que te trata com muita humanidade. Ele pode ser até um médico que só cobre pelo particular, que não aceita o plano. Ele também não tem agenda livre. Vamos falar agora um pouco daquelas pessoas que têm canais de venda online, que entregam em domicílio. Como é que você pode surpreender o seu cliente? Uma embalagem bonita, um mimo pequeno, uma balinha, um cartão personalizado com o nome do seu cliente, faz total diferença. Olha, eu vou falar por mim. Muitas vezes eu vejo nas redes sociais de meus amigos, mostrando um mimo que ele ganhou de determinada empresa. E eu vou lá, vejo o perfil daquela empresa, pra ver se eu tenho interesse de comprar alguma coisa no futuro. Então, a empresa nem precisou chegar até a mim. Através de uma publicação de um cliente que foi dele, ele consegue conquistar e atrair novos clientes. Isso faz sentido pra você? Outra forma de surpreender o cliente. Ouça o que é que ele tem a dizer sobre si mesmo. Ao fazer pesquisa, por exemplo, sobre a música preferida, mande depois um link com essa música. Vamos supor que você conseguiu também descobrir o chá preferido do cliente. Mande algumas plantas especiais que ele vai fazer o chá e vai lembrar de sua empresa, sempre. Esse é um bom diferencial. Uma boa forma também de surpreender o seu cliente é saber pedir desculpas sinceras no momento correto. A gente sabe que ninguém é perfeito. As empresas cometem erros com seus clientes. Mas saber pedir desculpas no momento certo e não ficar dando justificativas é fundamental para você estabelecer um bom relacionamento com o seu cliente. Em 2009, a Amazon deletou do Kindle de seus clientes dois livros que seus clientes haviam comprado e que eram legais. E as pessoas ficaram bem chateadas na época. E o que foi que aconteceu? O CEO da empresa veio a público pedir desculpas e falou que iria resolver o problema e isso não mais se repetiria. Isso gerou uma boa experiência com os clientes na época. E o que é que isso significa? Significa que quando acontecer um erro com você, na sua empresa, no seu relacionamento com o cliente, você deve sim pedir desculpas. Não dar justificativas, mas se comprometer para que aquele erro não se repita. Importante destacar que quando você faz esses mimos, essas surpresas, você estabelece um diferencial competitivo e simplesmente os concorrentes não existirão diante daquilo que você está ofertando aos seus clientes. Fica aqui comigo. Estamos indo agora para a quinta e última dica que é Invista em Qualidade. E o que é que significa qualidade? Qualidade no serviço, qualidade no produto. Quem aqui é da minha geração vai lembrar que nos anos 90, quando a gente pensava em um produto de má qualidade, a gente falava como? Ah, veio do Paraguai. Nos anos 2000, são os produtos chineses. Isso significa que os produtos paraguais e chineses são ruins? Não necessariamente. Mas ninguém quer ter o seu produto agregado a um nome, a um termo pejorativo, a um nome de má fama. Quando a gente fala em qualidade, a gente está falando de um termo que significa um ótimo diferencial competitivo para a sua empresa. Por quê? Porque você vai utilizar material de qualidade para ofertar um produto com taxa mínima de defeito. E o que isso significa? Que seu cliente não vai pedir para devolver. Isso envolve menos custos para a sua empresa, isso significa mais dinheiro no seu caixa. Um produto de qualidade faz seu cliente também divulgar para os amigos, para pessoas em torno. E isso também vale para serviço, ok? Então vamos lá, quanto mais produtos e serviços de qualidade, melhor será a saúde financeira da sua empresa. Espero que o conteúdo que eu trouxe aqui hoje faça sentido para a sua empresa e contribua de forma efetiva. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, porque nós vamos responder a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Um beijo e até a próxima. O livro? Tá. Take 1. Traz todos os clientes... Já começou mal, hein? Vou deixar aqui um link para você baixar suas artes agora em 3, 2, 1. O melhor foi 3, 2, 1. Você viu o que eu falo? Sabe aquela Cris Serra que manda e-mail para você toda quinta-feira? Não é fake não, sou eu. Não é foda? Não é zero. Obrigado.